Não vê nem reforço agora Cara, tem hora que aparece lá 1000 de dano 1000 de dano E o left dele não desce mano Ah velho, 3 dias eu vou matar ele Consegui isso Eu acho que agora ele não ta tomando dano Tem que esperar Um pouco em meio Ele me baniu Cadê o portal? Cadê o portal? Tá lá Ele ta tomando dano agora Não Estou passando o portal ainda Quase burrito Esse é o que? Vai banir alguém Vai banir alguém Não, ele ta parando Parou de tomar dano agora Parou de tomar dano? É, o dano dele é muito mais baixo agora Não sei se vai dar pra não tirar nele agora Baniu de novo Meu Deus Mas o que aparece lá é bastante É É Só duro Olha lá! Olha lá! Olha! Olha! Agora a gente não dá dano Dá uma bebida muito significativa Eu não apoio pra esse ataque dele, eu não vou gastar bala com isso não Eu peguei sangue de drogas Eu peguei sangue de drogas Eu peguei sangue de drogas Tá tão andando Meu tiro só não acabou Olha lá o dano que eu tô dando Eu só tenho 10 tiro Depois Depois eu não toco mais nada Eu só tô atirando nas asas dele, ele tá blindando Tá vendo aqueles canhão que tem nas asas? Agora eu tô sentindo um Eu boto atenção na lança Agora ele tá blindadaço Que 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 tem? Eu só tenho pra dança agora Tô precisando trocar minha arma Pegar minha doze Eu me imortal Também Ah, eu troquei pra doze um minutinho Vou pegar munição com as minhas abelhas Eu tô com mais dano aqui do que lá Eu tomo mais dano aqui do que lá Eu tomo dano ali É, mas eu tô sem tiro nenhum então vou ter que pegar esse boss ele literalmente